Eu vou agora direto falar com o Dia Cis Oliveira, que dezenas de pessoas fizeram fila hoje para o atendimento na unidade Cadastro Único no Shopping Via Direta em Natal. Dia Cis já está aqui com a gente, vai explicar os detalhes ao vivo. Boa tarde, Dia Cis. Quem afinal precisa desse atendimento? Oi, Micarla. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Pois é, essa fila começou a se formar desde as 4 horas da manhã desta segunda-feira. Nós estivemos lá por volta das 9h30. Ainda tinha muita gente aí esperando esse atendimento. Vale salientar que devem buscar a renovação, na realidade, a atualização do Cadastro Único. Pessoas que não fizeram essa atualização entre os anos de 2019 e 2021. Mas quem não conseguiu fazer hoje, através desse mutirão aí, promovido pela Prefeitura Municipal de Natal, pode procurar a sede do Cadastro Único no Shopping Via Direta e tentar fazer essa atualização. Vale salientar que devem fazer essa atualização pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e também outros benefícios aí oferecidos pelo Governo Federal e também através dos governos municipais e estaduais. É importante se manter essa renovação, essa atualização de dados cadastrais, sob risco de perder aí esses benefícios, eles serem bloqueados, como a gente se deparou hoje com muita gente lá, hoje pela manhã, com benefício bloqueado e sem saber porquê. Mas o recado é, a central funciona até as 2h da tarde, de segunda a sexta-feira, e quem não conseguiu, repetindo aqui a senha, para fazer esse cadastramento hoje, pode procurar outros dias e também através do aplicativo Natal Digital disponível já na internet, pode se acessar através do link no site da Prefeitura. Micarla de Souza, eu volto com você, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre outro assunto. Obrigada, Dias Cis, Oliveira, pela sua participação.